Olá meninas! Olá meninos! Hoje eu vim aqui com a minha mãe e o vulcão, que uma seguidora do canal deu a ideia de fazer o vulcão e fazer ele explodir. E tem alguma coisinha aqui dentro que vai explodir. E a gente achou bem legal, bem criativo. E aqui tem as 100 massinhas. Todas misturadas, todas juntas. Rosa, verde, azul, amarelo. E deu um trabalhão pra misturar. E a gente fez esse vídeo, tem no canal, misturando as massinhas. Se você ainda não assistiu, assista. Porque, olha, dá trabalho misturar massinha. Eu nunca pensei. E você, Bel? Nem eu. Mas eu tô ansiosa pra fazer o vulcão. A gente gravou ainda agora o vídeo misturando massinha. Nossa, a minha mão, quando terminou, ela ficou roxa, sabe? Ainda tá meio avermelhada. Porque a massinha, ela não é dura, mas ela não é molenga, né? Então é complicado pra misturar. Então vamos, mãe. Eu quero começar. E vocês podem dar também ideias de outras coisas pra gente fazer com a massinha. Porque no outro vídeo eu expliquei que a gente tá recebendo muito comentário, muito pedido. E tá meio que dividido. Umas pessoas tão pedindo pra gente comprar mais 100 massinhas, né, Bel? E cobrir a mamãe. Igual naquele vídeo que eu fiz a menina massinha. Ficou incrível. Aquela capa do vídeo. O vídeo tá muito legal. E aí tão falando. Ah, cobra é frã. Aí a gente teria que comprar mais 100 potes de massinha. Ai, que trabalhou. Já vou me preparar. Não, deu trabalho pra cobrir a Bel, que é pequena. E eu usei todas essas. Então pra me cobrir não daria pra usar essas daqui. Agora tem um outro grupo de pessoas que tão pedindo pra gente comprar 100 potinhos de amoeba. E misturar nessas 100 massinhas e ver no que vai dar. Eu fico pensando. A amoeba, aquele troço mole, parecendo um angoismo. Misturado com a massinha, será que isso se mistura? Será que vai ficar mais molinho a massinha? Será que amolecer a massinha? Será que mistura? Ou será que separa? Que não consegue misturar? É uma coisa assim, bem exótica, né? Bem, que desperta mesmo uma curiosidade. Será? Então quem vai escolher isso são vocês. Coloca aqui nos comentários. Se vocês querem 100 potes de massinha, é que a gente compre mais 100 potes de massinha e misture com essa 100 massinha e me cubra. Ou se vocês querem que a gente compre 100 potes de amoeba, misture com essa massinha aqui e veja no que vai dar. Meninas, agora vocês vão descobrir o que tem aqui dentro. O que é que tem aqui dentro? Esse vulcão vai explodir. Eu posso falar? É surpresa. Tá. E tá chegando o grande momento, né, Bel? É, vamos fazer, mãe? Vamos. A Bíola não sabe guardar segredo. A menina não segue. Ela fica doida pra contar. Mãe, vamos. Então, quem quer ver isso explodir? Eu. Quem quer ver molhar a franha, Bel? Eu. E o que que tem aqui dentro, Bel? Coca-Cola. Com mentos. E dessa vez tem Coca-Cola light. E tá frio, tá frio. Coca-Cola light, meninas. Coca-Cola light que é uma relação... É, que com açúcar da Coca-Cola, que a gente fez um vídeo aqui no canal da Coca-Cola com mentos. Só que foi a Coca-Cola normal. E o açúcar, é... Não proporciona o efeito total. E dessa vez a gente comprou a Coca-Cola light. O mentos. O mentos que a gente colocou aqui em cima, porque a Nina estava querendo pegar. Isso. E vai ser o grande momento. Eu vou abrir. Ai, meu Deus. Olha, atenção nesse momento. Será que isso vai dar certo, gente? Segura aqui o mentos pra mim, Bel. Agora é o grande momento. Vamos abrir a Coca-Cola. Eu não queria me molhar porque tá frio. E você, Bel? Também. Ó, não vale fugir, Bel. Tá, mãe. Não vale fugir. Ó, calma aí, Bel. Calma aí, que a gente tem que fazer um suspense. Ai. Afinal de contas, é um vídeo super inédito de vulcão de massinha explodindo. Ai, mãe. Vamos. Vamos. Ó. Ó, não vamos jogar junto. Calma aí. E quem tá curioso pra ver, levanta o dedo. E eu. E vamos. Vamos. Calma aí. Calma aí. Vamos contar até quanto? Até dez? É um, é dois, é três, é quatro, cinco, seis. E a gente resolveu, quando a gente colocar, a gente vai sair cada uma pro lado pra ficar só o efeito. É. Sete, oito, já fica na posição disso aí. Nove, dez. Eu coloquei. Uh! E o medo, já, Bel, nem foi. Eu vou colocar, então. Coloca, Bel, mas agora não vai mais. Mas tá valendo, porque um só já faz o efeito. Se colocar dois, três, não faz explodir mais. É, um é o efeito já total. Não interessa se colocar dez, vai ser a mesma quantidade. E eu achei super legal. E você, Bel? Nossa, vai pra cima. Ficou muito legal. Vamos, vamos chegar aqui. Tá tudo molhado. Então, foi super legal. Muito divertido. Agora, a gente vai passar um pano na massinha. Olha como ficou, Bel. É. A gente vai secar ela e guardar pras próximas brincadeiras. Ai, foi muito legal. Ficou muito lindo o efeito, assim. Ficou muito legal. Vocês gostaram? Quem gostou, mete o dedo no gostei. Muito gostei, muito gostei. Pra gente continuar fazendo essas brincadeiras legais, né? Super legal. Então, já clicou? Clica aí. Tchau. Beijinho doce com gostinho de bagunça. Muita bagunça. Tchau.